Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E no vídeo de hoje, pessoal, gostando de um desafio aí no canal, tá? Faz tempo já que eu não trago esses tipos de desafios aí, né? E desafio de hoje, eu vou tentar desenhar um personagem do Among Us, tá? Em 30 segundos, 3 minutos e 30 minutos, beleza? Esse vai ser o desafio aí aqui do canal hoje, então, né? Esse vai ser o desafio do vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês gostem, não esqueça, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, não esquece de comentar bastante aqui embaixo, tá bom? Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também deixar o like aí e se puder compartilhar também, ok? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, já estamos aqui na mesa de desenho, tá? Que vai ser o local onde eu vou fazer aí o desafio, né? Eu não fiz as linhas ainda, tem marcação aqui, tá? Mas vai ficar 30 segundos, vai ficar no lado de cá, 3 minutos aqui e depois 30 minutos nesse lado de cá, ok? Depois eu faço as divisórias direitinho desses desenhos, tá bom? Vamos começar o desafio então aqui primeiro com uns 30 segundos, né? Que é o, acho que o mais difícil de fazer, vai contratar esse primeiro, então. Já estou com o cronômetro ligado aqui, eu vou colocar só iniciar aqui, vou até puxar a folha um pouquinho para o lado, ó, e vou começar a desenhar bem rápido mesmo esse Among Us primeiro. Vamos lá então, 1, 3, foi. 30 segundos, pessoal, é muito pouco tempo, tá? Então, vou fazer o máximo que eu puder aqui. Eu acho que não vou fazer quase nada de 30 segundos, né? Vamos tentar aqui. Ou um lápis, porque eu devia ter feito direto com a caneta, eu acho que seria mais fácil de fazer direto com a caneta. 6 segundos, quase, quase, 3 minutos, é, isso é que deu pra fazer. Pouca coisa, né? Não deu pra fazer muita, muita coisa, não. Então, sei lá, aqui. Bom, pessoal, aqui já está marcado o cronômetro com 3 minutos, vou fazer do lado de cá e depois do desenho maior aí que eu vou fazer o de 30 minutos, que é mais tempo, eu faço em outra folha, beleza? Então, bora lá. Vou iniciar aqui então. 3, 2, 1 e foi. Este tem um pouquinho mais de tempo, então dá pra fazer mais tranquilamente, ó. Faz aquele ciclozinho oval que eu sempre faço aqui nos vídeos, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui tranquilamente. Colocar já um pouquinho mais de detalhe também. Vai passar canetinha nele também, mas eu consigo passar caneta, né? Lembrando que este aqui é o seu esboço, né, pessoal? O esboço tende a ser um pouquinho mais... Não digo feio, mas um pouquinho mais... Menos detalhes, né? Posso ficar com a caneta agora se eu quiser. Então eu posso demorar muito isso também, né? Senão o tempo passa muito rápido. Vou fazer então aqui. Já vou com a caneta e canetinha, já vou passando os detalhes. Eu vou encobrindo as imperfeições também, né? Vou fazer primeiro aqui. Quando forma já aí o nosso personagem do Among Us, né? Lembrando que o último, tal, de 30 minutos, eu vou fazer bem direitinho mesmo daí. Vai fazer bem tranquilamente, né? Vou fazer um pouquinho mais de... Ombro que eu achei colorido, não vou conseguir colorir não, hein? Fazendo o máximo aqui. Mesmo a arte final deste desenho. Também serve isso que serve pra mostrar pro pessoal aí, né? Quanto mais tempo tu tiver pra desenhar, melhor vai ficar o teu desenho, né? Eu sempre falo isso, né? 30 segundos é um tempo muito pequeno aí, pessoal, pra parar tá desenhando, né? Então, 3 minutos já é um tempo melhor. E 30 minutos é um tempo muito, muito bom, tá? Pelo menos pra mim é muito bom, né? A gente precisa de mais tempo, né? Eu queria ir colocar uma hora, mas eu acho que uma hora é muito tempo, tá? Acho que 30 minutos é o essencial aqui, fazer um desenho legal. Geralmente as lives são de uma hora, né, pessoal? E nas lives eu faço vários desenhos, então... Eu acho que em meia hora eu consigo fazer uma coisa bem legal aqui, um desenho bem legal pra vocês. Espero, né? Então tá aí, ó, pessoal. Finalizamos aí o Among Us, né? Ainda temos uma sobrinha aí de 30 segundos, né? É o tempo inicial que a gente tinha no outro, né? Pra vocês verem como é muito pouco tempo aquele lá, né? Ó, finalizamos aí antes mesmo dos 3 minutos, né, pessoal? Então, quer dizer que 3 minutos é muito tempo. A diferença é de 30 segundos pra 3 minutos, tá vendo? A evolução que foi desse tempo pra cá. Vou desligar aqui, então. E agora a gente vai pro principal, que é os 30 minutos, tá? Aí eu vou retirar aqui, tirar aqui, né, a webcam, tá? Vou deixar só o cronômetro, a mesa, a folha e os lápis, pra vocês entenderem melhor como vai ficar esse desenho aí. E com certeza vai ser acelerado isso daqui, tá, pessoal? Porque eu não posso fazer um vídeo de 30 minutos enorme, né? Então vai ser acelerado pra não ficar muito chato pra vocês aí, tá bom? Eu espero que vocês gostem do resultado, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá bom? Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos também, tá? Então, bora lá pros 30 minutos de Among Us. Vai ter coisa boa aí. Até para. Bom, pessoal, nesses 30 minutos, vocês já podem notar, né, que... É muito mais fácil, tá? Tem muito mais tempo pra ser feito o desenho, né? Tô fazendo de forma bem rápida aí, tá? Pra passar por vocês, né? Enquanto tô trocando uma ideia com vocês aqui, E vocês vão vendo aí como é que tá ficando o desenho, tá? Lembrando, né, que isso já é como se fosse uma dica, né? Vou mostrar pra vocês aí como funciona, né? Se você tem pouco tempo pra desenhar Ou se você tem muito tempo pra desenhar A forma que é feito o desenho, né? Se você tiver muito pouco tempo, é lógico que vai sair pior, né? Então, você tem muito tempo pra fazer o desenho, tá? Eu acho que é o bom desses desafios de 30 minutos, 30 segundos, os 3 minutos, porque... Porque tu acaba vendo, né? A evolução do desenho que fica conforme mais tempo tem pra fazer esse desenho, né? Foi isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu já falei em todos os vídeos, né? Compartilhe um vídeo pra que mais pessoas possam ver esse desenho também, tá? E talvez fazer na sua casa aí, né? Não esquece de me seguir no Instagram Que é o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá? Também tem a aba aí que é um link do Discord Onde a gente pode... Jocando uma ideia aí, né? Pelo Discord, tá? É mais fácil conversar por lá O primeiro link na descrição é o Discord O primeiro link na descrição é o Instagram, ok? Um forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau